E o programa sempre traz o que tem de novidade no mercado para você se antenar. E nós fomos até a Lavateria, uma lavanderia que cuida de toda a sua roupa com muito carinho. E é também uma franquia para você que quer se tornar um empreendedor. Acompanhe a nossa entrevista. E agora nós estamos aqui na Lavateria Santa Cruz para dar uma dica sensacional para você. Aliás, duas dicas, né? Para você que quer se livrar da roupa suja e para você que quer fazer um negócio bacana, que está aí pensando em empreender. Eu estou ao lado do Ricardo Leite, que é o franqueado aqui da Lavateria Santa Cruz, né? Como é que funciona o negócio, Ricardo? Bom, olha só, Malu. Na verdade, a Lavateria nasceu na necessidade de mercado, tá? Então, assim, nós enxergamos que o cliente precisa desse serviço e muitas vezes não encontra. E quando encontra, encontra com dificuldade, tá? Então, nós venhamos para resolver esse problema. Qual que é o serviço? Bom, o primeiro é que nós buscamos a roupa do cliente, nós oferecemos delivery free. Depois, nós lavamos, passamos e entregamos a roupa no conforto na casa do cliente, tá? E ele vai pagar isso por mês e eu busco a roupa dele por semana. Quer dizer, na realidade, é uma lavanderia doméstica, né? Que vai cuidar da nossa roupa do dia a dia. Exatamente. O conceito principal do nosso negócio é lavar a roupa do uso do dia a dia, tá? Então, assim, eu vou focar naquilo que você vai usar no seu dia a dia, tá? Então, assim, imagina você, depois de um longo dia de trabalho, você chegar em casa e a sua roupa já está lavada e passada. Isso é maravilhoso, não é verdade? Sensacional. É isso que a gente oferece para os nossos clientes. Bom, ele disse que nasceu de uma demanda. Essa demanda é óbvia, que a mulher cada vez mais trabalha fora, cada vez mais tem menos tempo e a roupa é uma coisa complicada mesmo, né? Principalmente passar a roupa, né? Sim. Isso os clientes falam muito, né, para nós. Lavar até que é fácil, vamos colocar assim. Mas o difícil é passar. Então, assim, hoje ninguém mais quer fazer isso. Ninguém tem mais tempo para isso. Você quer chegar em casa, você quer curtir seus filhos, você quer curtir a sua família. No final de semana, você quer dar uma saída. Você não quer ficar em casa cuidando de roupa, tá? Então, a lavanderia veio para resolver esse problema. E aqui é uma loja piloto, né? É uma loja escola. É aqui que os franqueados treinam, né? Porque é uma franquia também e tem em vários lugares do país, inclusive, né? Sim, exatamente. Nós estamos em franque expansão. Aqui, essa lavanderia é uma lavanderia escola. Ou seja, os nossos franqueados vêm para cá para ser treinados. Aqui é uma franquia comum, tá? Tem seus clientes, tem receita, tem despesa. Só que nós mostramos na prática para os nossos franqueados como faz para montar a sua lavanderia na sua cidade. Olha que sensacional. Aí o cara monta uma lavanderia, como é que ele capta o cliente dele? Isso, isso é muito interessante. Na verdade, o que nós oferecemos, conhecemos de diferente, é a captação do cliente, tá? Nós conseguimos, através de oito canais de vendas, buscar esse cliente. Quando nós começamos aqui, e era a principal pergunta dos nossos futuros clientes franqueados. Como é que eu busco esse cliente? Como é que ele vem até a lavanderia? E nós percebemos que é uma demanda tão grande que isso não é o problema. Como nós temos esses oito canais de vendas, esses canais conseguem atingir cada cliente, no seu público específico, e o cliente vem de forma natural. Hoje, uma operação como essa comporta até 90 clientes. Então imagina, no raio que eu estou aqui, qual a dificuldade se conseguir 80 clientes? É muito simples. Tem outros pacotes bacanas também, né? Não só esse semanal, da roupa do dia a dia, mas agora, por exemplo, está acabando o inverno, está na hora de lavar cobertor, de lavar edredom, você faz isso também? Também. O edredom, hoje, é muito difícil lavar, né? Porque a maioria das pessoas que moram em apartamento ou na mesma casa, não tem o maquinário suficiente para fazer esse tipo de lavagem. Então, nós trabalhamos com essa lavagem do edredom também. Então, ou seja, eu busco o edredom, lavo, embalo e entrego no conforto da casa do cliente. Imagina você poder receber o seu edredom como ele saiu da loja. Sensacional. E tem outros pacotes bacanas, que você estava me falando antes, de camisa, só de camisa. Isso, exatamente. Esse público é voltado para aqueles profissionais que trabalham com roupa social, uma camisa, por exemplo. Então, imagina você ter cinco camisas, lavadas e passadas, toda semana, por R$ 29,90. Eu busco sua camisa, lavo, passo e entrego. E você paga apenas R$ 29,90. Isso sai R$ 5,98 por peça. É muito barato. Bom, quem quiser, então, saber mais? É só vir aqui na lavateria, na Adolfo Lutz, ou ligar no nosso telefone. É 3308 9045. Pode falar comigo mesmo. Então, obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí